Salve, salve galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e bom galera, FNAF 2 galera, chegou ao fim, esse é o episódio final de FNAF 2 e mano, essa série é top hein véi Bom galera, eu estou passando aqui no começo do vídeo para pedir para vocês deixarem o like aí, beleza? Deixe bastante like que em breve eu vou estar soltando o filme de FNAF galera, de FNAF 2 aí para vocês, beleza? Então é isso, queria pedir para vocês deixarem o seu like porque fazer isso aqui é trabalhoso, exige um trabalhinho né? E é isso aí mano, se inscreve no canal do meu amigo aí que me ajuda nas gravações, beleza? Ele me ajuda pra caramba e é isso aí mano, obrigado por terem assistido a série aí e fique com o episódio final aí de FNAF, beleza? E é isso mano, muito obrigado a todos aí e em breve filme de FNAF mano, tipo não tão em breve né, vai demorar um pouco, um pouco muito, mas é isso aí Falou, se inscreve no canal do EnzoGamer70 que está aí embaixo, beleza? Na descrição e é isso galera, falou! Tá mano, beleza, eu vou chegar aqui no banheiro né, para procurar o Gabriel, mano é muito estranho ele ter se medido daquele jeito velho, tá, banheiro masculino, ok É, aqui não tem nada, aqui nesses banheiros também, eu acho, é, não tem nada aqui Mano, cadê esse cara velho, ele tem o costume de sumir desse jeito? Mano, ainda estou com um pouco de dor de cabeça desde que aquele animatronic atacou a gente Não sei nem se era um animatronic, era muito magro e alto para ser um animatronic desses né E não tem nenhum, nenhum pôster, pelo menos eu não vi nada que mostrasse aquele animatronic estranho Ah, mas enfim, apareceu uma marionete dentro de uma caixinha e tal, mas enfim, e aqui? Aqui não tem nada, Gabriel? Ah mano, cadê esse cara velho? Tá mano, eu sei que para cá ele não está, para cá ele não deve estar, não vou nem chegar perto dessa porta aqui porque Tem aqueles animatronics destruídos lá Que ainda funcionam Tá, mas enfim Eu vou passar um pouco longe desses animatronics Para evitar De eles me verem Vou passar por aqui Aí dessa caixa também, não quero conversar com ela mano Tá, beleza Eles estão desativados eu acho Mas cadê aquele Fred velho? Os animatronics somem Tá 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 aqui a porta da cozinha E Beleza Gui? É Que? Isso aqui Isso aqui é o chapéu Do Gabriel? Do Gabriel? Como assim velho? Será que o Gui achou ele? Não tem nenhum lugar para ir aqui Só esse doutor, essa tubulação aqui Bom mano, eu vou Eu vou lá É o único jeito de eu saber se ele está lá ou não Ele deve ter vindo aqui Aqui tem iluminação Ai, que luz forte Tá Eu vou acabar ficando com dor nas costas desse jeito Aqui tem uma Que é uma sala com sangue? Que que é isso? Que Que estranho O Gui estava aqui, será? Não Isso aqui não pode ser sangue mesmo Não é Não é sangue É sangue sim Tá Tem uns computadores aqui Mas eles estão totalmente desligados Estou assistindo o cheiro de queimado também Ah, deve estar vindo desse monitor velho aqui Tá, beleza Mas mano, será que o Gui está em perigo? Mano, está dando rastro para cá Só tem uma forma de descobrir Eu tenho que ir lá E descobrir Ah mano, olha o tamanho dessa Vou ficar com dor nas costas Tá Não, mas será que o Gui Não, o Gui não deve estar em perigo não velho Se acontecer alguma coisa com ele Não sei Ele deve ter se cortado Não sei Alguma coisa assim Ah, na frente tem uma sala Beleza Deixa eu ir lá Mas tem muito sangue aqui velho Espero que não seja nada tão grave assim Ai Cheguei Mano, tem muito sangue aqui velho Tem um machado Peraí Esse machado Não sei Tá Gui Não, não pode ser Gui Gui, fala comigo Ah velho Gui Fala comigo por favor Não, não pode ser 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 Não Não Gui Gui Não Deixa eu ver aqui Deixa eu bater aqui na porta Ô de casa Ô Mano, o que foi? E aí mano, beleza? Cheguei aqui Beleza E aí mano, tá escrito o que aí velho? Deixa eu ver Ah, pizzaria Freddy Fazbear Calma, calma, peraí, peraí, peraí Tá escrito isso aí? Uhum Tu tá trabalhando? Não A gente precisa ir nesse lugar, cara Tô com problema Acorda aí, chegamos O que? Chegamos Chegamos Eita velho Tá Primeiro ano de trabalho, né mano? Peraí Aqui Beleza Caraca velho Até que o uniforme é bonitinho, né velho? Pelo menos daqui Lá no outro Lá no outro Lá no outro Lá onde eu trabalhava Nem tinha o uniforme velho Pra cá Fica a cozinha Que por algum caso tá bom Tem, mano Oxe, o cara lá falou que a gente podia comer aqui velho Aí que é bom E aí, Gui E aí, Gui Mano Essa pizzeira tá ficando mais estranha O que? Não me chegam Sim velho Mano, essa pizzeira tá ficando muito estranha cada vez que a gente tá indo Cada vez mais que a gente tá indo e tá ficando mais estranha O que? E o Gabriel é muito estranho velho É, mano Eu ia falar isso também, Gabriel Tá muito estranho Tipo, ele só passou uma noite com a gente e... Tá ligado? Já sabe de todas as coisas velho Tipo, ele vai comer Não, e ele perguntou É, tinha outra pizzeria, não sei o que, não sei o que Mas ele falou Tipo, vocês estão aqui Não sei o que, essas coisas aí Dos animatronics Será que ele... É como se eles tentasse ouvir alguma coisa, mas não conseguisse direito Sim Mano O que quer que aconteça O que acontecer, a gente tem que tá junto velho De verdade Tomar cuidado com esse Gabriel Porque Eu não confio muito nele não Nem eu Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel, exatamente Será que aquele bicho pegou ele? É, eu não sei o que fazer velho Acaba estudando muito mano Se separar pra procurar ele Se separar Mas... É Nós achar que tinha um jeito mais fácil, né Mano, você acha uma boa ideia isso, velho? Adão, não tem como saber, né Não, velho, não pode ser, mano Até você, pai Gabriel Gabriel, caca, quem é Gabriel? Como assim? Não, não é um Gabriel, assim Não... Você é o Gabriel? Eu sou o William Aston Quem que é Gabriel? Quem que é Gabriel? Nome falso? Então... Foi você que fez isso? Sua roupa tá com sangue Você matou meu amigo? Não... Não, não, não pode ser Por que isso? A gente tava te procurando, velho Sim Aí até que ele me achou Achou a minha sala E... Descubriu meus segredos Que segredos são esses? Meus segredos? Que segredos são esses, Disney? Me emburra Eu não vou te contar meus segredos Meus segredos são que eu matei as 5 crianças E eu sei que vão só me matar antes de atacar Peraí Você matou as 5 crianças? Que tava lá no meu noticiário? Por que? É uma vingança Mano, você é cruel, velho Olha o que você fez com o meu amigo A barriga dele tá furada Tá cortada aqui Notaria se alguém matasse o seu filho? Como assim? Matassem... Peraí Então você tinha um filho? Sim E ele morreu É? E então você matou aquelas crianças por vingança? Mas por que elas não tinham nada a ver? É, mas o Harry tinha Quem? Harry Harry? Quem que é esse? É Um dos fundadores dessa pizzaria Que matou o meu filho Mas quem matou? Foi o Harry? O que aconteceu, velho? Mas você matou Não, velho Não tô acreditando nisso Ai Não tô acreditando nisso, velho Você quer saber coisa demais? Não Não, não Se afasta, por favor Ai Por favor, não, não, não Ai Ai, meu braço Ai Por que isso, velho? Ai O que você quer comigo? Com a gente? Você matou o meu amigo Mas ninguém me matou Eu não acredito, velho Você não vai me matar aqui, velho Quem sabe? Ai Preciso sair daqui Tem uma porta Ai Entrei Vai Ele vai vir Tem um corredor aqui Ai Ai Ele baixou o povo, velho Por que que ele fez isso, velho? Por que? Que lugar é esse, mano? Não Sai daqui Sai Ai 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 Minhas costas tão arranhadas Ah, mano Que lugar é esse, velho? Tem um palco aqui, velho O que que é isso? O que você quer comigo, Gabriel? Ou William? Não sei Eu queria bem que você saiba Não, não é tudo Quê? Não Ah, não me enxergue Não aguentava mais É, mas Minha vingança O que é isso? O que é isso? O que é isso?